No mundo... Começar a desplanetização! No outro mundo... A nossa galáxia está em estado de sítio! Capitão Quark! Os ranjas galácticos precisam mesmo de ti! Um homem com um sonho! Na verdade, eu sou um Lombax! Está bem, um Lombax com um sonho! Nós queremos-te a ti! Se tens coração, tens mesmo o que é preciso! Não tens o que é preciso! Espere! Eu... Próximo! Maravilhosa talvez não, mas muito interessante! Para aí um set! O nome é Ratchet! Eu vou chamar-te... Clank! Daqui a dois dias, será o fim dos ranjas galácticos! Se também estás a enviar mensagens! A ligar, mãe! Estou ok! Um mal invencível! Amiga, brilhante, criança! Tem dias! Vai dar-lhes a oportunidade? Aproxima-se o ataque! Vou ter de avisar os rangers! Eu sei que posso ajudar! De serem heróis! Não! Lendas! Esperem! Mais ainda! Mitos! Não acham que já devíamos ter destruído qualquer coisa? Hello! Destruam-nos a todos! Quando uma força galáctica ameaça o mundo... Aqui voo eu! Testa o teu equipamento! Ah! 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 Aquilo foi incrível! Ah! Ah! Descobre a tua coragem! Apresente-te o ovo-lhe na dor! E destrói... Um dos esteroides... Sequência final! Ratchet e Clank É curioso que a sensação repentina da velocidade não tenha causado a nenhum de vocês... Oh, bolas! Não te preocupes, cadete! Acontece às mulheres... Oh, aquele foi horrível! Oh, não! Muito bem! Brevemente nos Cinemas